Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá, você é amigo internauta, mais uma vez aqui do Lua dos Apaixonados falando com o Rogerinho, deputado estadual e falando com o Robson, prefeito de Elismedal Rogerinho, fala um pouco como está sendo essa festa Festa muito bem organizada eu queria aproveitar o espaço da Criativa Online você, Fábio, um grande amigo também para parabenizar a Dayan pela organização da festa como sempre, demonstrando competência para organizar os eventos aqui na cidade de Elismedal na região, parabenizar também Pedrinho que está envolvido na organização toda a equipe, toda a imprensa todos os presentes aqui, os convidados que estão fazendo com que essa festa seja belíssima e muito harmônica nós que somos homens públicos a gente tem que, no máximo, tentar atender todos os públicos todas as diferenças as pessoas que são mais reservadas que gostam mais desse tipo de festa e as pessoas também que gostam mais de festa grande de camarote, de pista enfim eu acho que essa parte tradicional é muito importante reúne as famílias os jovens, adultos, idosos é muito bom ver aqui a cidade de Elismedal tem esse tipo de festa não só minha família teve uma presença aqui em Elismedal eu também, durante minha infância visitei inúmeras vezes essa cidade que é uma casa pra mim eu me sinto muito familiarizado muita vontade quando eu chego aqui em Elisio aqui foi foi a cidade que eu passava minhas férias que eu passava todo feriado vinha ficar com meu avô com meus tios então é uma cidade que eu tenho muito apreço muito carinho e eu quero que cada vez ela se torne um lugar melhor pra se morar é por isso que nós já lutamos pela revitalização da BA 026 e o governador agora dia 19 vai passar em Vazedo depois em Amargosa pra entregar essa BA e nós eu, prefeito Rob isso é um todo grupo estamos lutando pra revitalização da BA 120 que liga a Elismedrado a Santa Terezinha e também eu vou travar uma luta pela 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 BA que você vir pela 026 e pega ela naquela entrada ali naquele trevo pra vir pra Elisio e vir aqui encontrei buraco com certeza nós já iremos fazer indicação na mesa segunda-feira pro governador obrigado Fábio eu que agradeço a você toda a equipe da Criativa Online que vocês possam continuar fazendo esse trabalho no Vale aqui em Elisio no Recúnca esse trabalho tão admirável que é informal todo mundo em tempo real parabéns agora conversando aqui com o prefeito Robson Souza da cidade de Elismedrado prefeito ao lado do deputado essa já pra não sair do cuchu né lado a lado um com o outro você que está sempre ao lado de Rogerinho é importante ressaltar claro esse momento na cidade de Elismedrado e você está aqui nesse evento um evento show de bola trazendo várias músicas fazendo viajar no tempo relembrar e você aqui nessa noite vai ser a boa noite boa noite queria agradecer aqui a Criativa Online a Recôncavo Noir meu amigo Fábio meu amigo que está aqui cobrindo esse evento maravilhoso queria também agradecer a presença do nosso deputado Rogerinho Andrade que se faz presente aqui em nosso município na terra dele a terra dos avós é a terra dele também queria agradecer a presença dele e parabenizar a Dayan e a toda a equipe que fez essa grande festa aqui em nossa cidade é uma festa o lado dos apaixonados né com certeza está sendo um sucesso fico muito contente porque movimenta a nossa cidade movimenta a economia e traz as raízes aquelas festas sentadas uma festa mais tradicional uma festa para o casal eu fico muito feliz em estar participando dessa grande festa está de parabéns mesmo toda toda a conjuntura da festa é uma festa bem tranquila com certeza você que está aí em casa que não veio está perdendo mas vocês vão estar acompanhando aí que estão cobrindo bem essa festa vocês vão ver que é uma festa maravilhosa agradeço muito fico muito satisfeito aqui na minha terra com a maravilha dessa aqui nessa terra com certeza o ano que vem vai ser vai dobrar ou muito mais porque essa festa está muito especial é uma festa muito boa e aqui a gente está aguardando que eu sou fã de Canidé também que daqui a pouco vou dançar dançar e maravilhar as músicas de Canidé as músicas que a gente viaja no tempo a gente é um eterno apaixonado estou falando aqui como festivo como fulião dessa festa como apaixonado também Canidé vai nos além de todas essas bandas maravilhosas e eu sou fã fãzão de Canidé estou aqui aguardando é o próximo estamos esperando aí queria também aqui convidar a todos os cinco vizinhos aqui da nossa cidade vai vir muita gente em Salvador que é nosso público que a gente já espera todo ano nós preparamos uma grade especial nós trouxemos um forró trazemos uma raiz que São João minha gente São João é forró então a gente vai arrastar muito a bota no salão é uma grade especial que escolhemos para o povo enfeitamos toda a cidade preparando tudo a gente aqui o povo de Elis Medrado estão de braços abertos esperando esse povo aí para o nosso São João que vai ser quatro dias de festa é uma festa tranquila é uma festa para todas as idades a gente vai começar bem cedo aí com as nossas festividades com nossos músicos quatro dias de festa estamos esperando o povo de braços abertos esse ano é o ano cada dia está ficando mais difícil e esse está um dos mais difíceis eu até cheguei a cogitar em fazer só dois dias de festa mas a gente a gente vem economizando desde o início do ano nós fazemos um caixazinho aí na prefeitura para desenvolver para a gente fazer essa belíssima festa e a gente não podia ficar de fora não podia diminuir que o povo de Elis Medrado merece um pouco de alegria um pouco de festa para alegrar suas famílias porque a gente está passando um período muito difícil com certeza aqui cidade 0.6 que nem a gente é uma das menores que recebe a menor quantia mas assim com muita responsabilidade nós temos uma equipe bem preparada uma equipe muito unida a gente se abraça entre todo mundo divide as tarefas para a gente realizar nós vamos realizar um dos maiores São João de Elis Medrado mesmo com essa crise mas com muita responsabilidade e com dignidade com muito amor muito carinho com nossa equipe vamos fazer um dos maiores São João de Elis Medrado e é isso aí queria parabenizar vocês o trabalho que vocês não só nessa festa aqui como vocês criativo online recôncavo no ar cobre aqui não só nossa cidade como todo recôncavo aí recôncavo queria parabenizar vocês que leva a notícia a todos em suas casas muitas pessoas que não vieram nessa festa mas vão estar curtindo pelo trabalho de vocês a cobertura de vocês vocês estão de parabéns também Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.